gente a nossa receitinha do dia hoje estou vindo com uma receita perfeita de um detergente vou fazer ele com apenas com ingredientes que a gente já tem essa receita aí no canal que é o sabão branquinho com três ingredientes né feito com óleo novo gente fica um sabão perfeito sabão que terminou de fazer menos de cinco horas já está duro como pedra no outro dia podendo ser ralado fazendo detergente sabão em pó o que a gente quiser dá para fazer todos os produtinhos com ele né sabão perfeito eu vou tá deixando o link na descrição desse vídeo e quer tá deixando todos os créditos e likes desse vídeo ao canal superação fez essa receitinha desse canal receita é um sonho vou tá deixando o link do canal superação aqui na descrição desse vídeo para vocês tá bom com angelita lempar e agora eu vou só voltei aqui dissolvendo duas barras para a gente fazer um detergente perfeito já ralei gente tá aqui tipo sabão de coco olha você que as duas barras de 250 gramas a gente vai fazer no formato totalmente diferente vamos dissolver aqui primeiro para depois colocar vão ser um litro e 800 ml de água tá bom vou deixar dissolver que já volto com vocês oi gente olha aqui eu vou pôr um pinguinho de água vamos mais um pouquinho com ele aqui para dissolver a gente colocar o restante da água como é um sabão que não entrou álcool não entrou álcool né gente olha que sonho agora sim podem colocar só um pinguinho de água para te ajudar na dissolução olha isso gente do céu olha isso vou deixar dissolver totalmente agora sim já volto com vocês olha que abençoado já dissolveu agora vamos começar a colocar água olha isso o restante da água né litro e 800 olha isso grossa novamente olha esse aqui perfeito tem alguns gruminhos mas não tem problema mais um pouco de água olha isso grosso, 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 grosso é como se ele voltasse a gente ao ponto de doce de leite olha que bonito vai fazer um detergente é querer um concentrado, concentradão vamos novamente mais um pouquinho de água e o fogo está ligado viu gente olha isso muito bonito vamos aqui vamos aqui vou passar água aquele concentrado tá grosso, gente, que bonito olha isso vamos mais uma aguinha colocar mais um pouquinho que dá um bom mexido vamos aí vamos assim corpa novamente ó vamos lá corpando engrossando olha que lindo vamos aqui a grossura que pegou, gente olha que gel vamos novamente agora vai dar uma boa afinada pegar tudo olha isso gente não tem cheiro de óleo que pode lavar roupas tranquilamente ó perfeição corta totalmente vamos a gente vai pro restante da ó litro e oitocentos deixar a colherzinha aqui pra pegar tudo é o concentrado Vânia mas ele vai ficar gente é um pouquinho que colocar a gente não quer quantidade gente uma obra que perca um barulho olha isso agora a gente tem que deixar ferver porque tem alguns gruminhos aqui e na hora que esfriar totalmente a gente vê olha isso a gente coloca mais um pouquinho de água se leva pra dois litros olha isso ainda tá com uns gruminhos aqui vai pegar uma grossurinha vou pegar mais 200ml de água gente só um minuto olha aqui gente vou colocar mais 200ml de água então são dois litros no total agora sim vou deixar ferver pra não ficar nem um gruminho aí a gente volta tá bom? Oi abençoados voltei aqui com vocês gente tem uma tremidinha aqui perdão já ferveu totalmente já não tem gruminho nenhum mais desliguei o fogo agora é só a gente deixar esfriar tá bom? esfriando eu volto com vocês gente voltei aqui com vocês o nosso detergente já esfriou totalmente olha aqui vou mostrar pra vocês aqui a consistência ficou perfeito olha a transparência ele tá no mesmo formatinho do comprado bem concentrado nesse momento se quiser colocar corante e essência pode olha aqui tem que essência capim-limão e corante comestível mas eu vou estar deixando ele gente só com o ingrediente porque feito nesse formato totalmente sem cheiro de óleo então pra dar ideia pra quem não tem na vana eu não tenho corante eu não tenho essência posso ir deixando sem? pode ele ficou na cor perfeita fazendo nesse formatinho como eu fiz aqui as bombinhas olha isso totalmente secas vamos colocar aqui vou chegar aqui de pertinho panelinha olha isso olha isso gente vocês viram aqui não entrou nada pra engrossar só ele mesmo olha isso a transparência ele tá muito concentrado olha espumando espumando aqui já opa encheu a primeira bombinha olha a transparência dele ele tá amarelinho assim por causa da panela gente mas ele é totalmente transparente olha isso vou colocar aqui a panelinha ela amarelinha vou encher mais uma bombinha aqui com vocês olha a perfeição olha o tanto que ele tá espumando vamos aqui cuidado aqui pra não derramar opa olha isso vou encher mais um aqui e já volto com vocês oi gente olha aqui terminei de colocar olha o tanto que ficou transparente então pra dar ideia né porque fazer o sabão nesse formato com três ingredientes soda óleo novo né e água dissolver e fazer um detergente nesse ponto aqui que ficou ficou sonho né não entrou álcool então vai dar acesso pra todo mundo aí na sua cidade tem gente que não consegue encontrar um álcool 70 e nem consegue comprar o álcool de posto né tem cidade que não vende pra gente chegar lá só se for pra abastecer carro então vai compensar fazer que rendeu dois litros e duzentos porque aqui tá no vidro de álcool passou do meio litro que é de um litro né então dois litros e duzentos com a grossura perfeita agora mostra esse caimento direitinho pra gente olha esse aqui ó ele tá um sonho gente ó transparência então não vai precisar de colocar bicarbonato nada 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 pra tá engloçando gente é um toqueiro aqui muito rápido querendo se matar é vou tampar esses aqui pra mostrar pra vocês olha esse aqui essa bombinha nesse formatinho que ela é mais fácil pra gente fechar tem umas que já são mais difíceis tem que tá pegando o alicate olha isso voltando aqui pra bombinha vamos fechar finalizar eu vou fazer o testezinho da espuma aqui pra vocês cuidado não levantar muita espuma olha isso tanto que é tranquilo esse estralinho já foi aqui é o alto eu vou tampar olha isso aqui a nossa bacinha não tem nada a espuminha vou mostrar de pertinho o caimento agora olha isso gente igualzinho vai espumar até a décima terceira geração olha isso aí é o slogan do nosso canal limpando até pensamento ruim olha isso então com um litro de óleo que usou pra fazer a receita vai poder fazer inúmeras receitas de produtinhos tanto detergente sabão pra roupas eu vou vir com mais receitas pra vocês olha isso aqui primeiro com detergente porque é o que a gente gasta muito lavando louças espero que vocês tenham gostado gente do vídeo dá muito like no vídeo é importante pra receitinha crescer no canal compartilha a receita entrando nas redes sociais quero estar deixando crédito desse vídeo gente é o canal superação através daquela receita ali né deu origem a esses produtos aqui siga o canal gente no facebook vânia aventura leandro no instagram vânia dicas caseiras e lá embaixo está o contato comercial do canal qualquer dúvida podem estar entrando por lá bom e vou vir com várias e várias receitas até a gente terminar com ele embarra dando ideia pra vocês no mais abençoados fiquem com Deus e aí e aí Obrigado.